Música Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Miller E no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da feira aqui na Praça de Eventos Que toda terça-feira acontece, e também aqui ó, tá tendo o trenzinho da alegria lá na frente lá E eu vou dar mais uma volta nele hoje, beleza? Acompanha aí, valeu Vamos ali ó, a feira começa agora tarde né, umas 4 horas por aí, já começa o movimento Agora já são 6h30 quase, se não me engano, é 6h26 Tá um trânsito aqui um pouco agarrado ainda Começou lá de pico, a Praça de Eventos aqui ó E aqui é a feira aqui ó Olha aqui fica as barracas de salgado, pastel, vários tipos de lanche Aí eu vou dar uma volta ali depois, mostrar pra vocês Aqui é a Praça de Eventos ó, tem vários brinquedos aqui Olha o doguinho aí ó, o pessoal fazendo a caminhada, o trenzinho da alegria lá na ponta lá ó Deixa eu dar um zoom aqui Olha lá e lá ó Daqui a pouco eu vou lá dar uma volta nele E é isso aí É o trenzinho da alegria lá ó Olha ele tá começando o movimento aqui na feira aqui ó Tá mais de boa aqui, sossegadinha, vou passar na barraca de pastel, porque comi um pastel E tomar um caldo de cana ali Deixa eu dar uma volta aqui primeiro aqui Vou mostrar aqui pra vocês aí ó São várias frutas aí ó, que tem aqui O pessoal aproveita aí pra poder vir passear, fazer a caminhada, curtir com a família aí ó Fazer uns lanches aí também Tem muito tempo que eu não vim aqui em Votorantim né Olha, aqui tá muito quente, calor Resolvi sair um pouco de casa hoje E vim aqui hoje Aqui vem de tudo um pouco também, tem coisa de eletrônica aqui Frutas, verduras, tem de tudo, tem de tudo Só procurar que você encontra Ó Muito bom, muito bom mesmo Várias coisas bacanas aqui ó Tudo fresquinho, que vem da roça Brinquedo pra quem é assado aí Brinquedo pra quem é assado aí Aí aqui vai até ali e acaba ó Aí daqui eu vou voltar Depois aos queijos, aos queijos Tem queijo, tem mel, tem de tudo Tem queijo, tem mel, tem de tudo Vem pessoal, acabei de comer um pastel com caldo de cana Agora eu tô aqui ó Dando uma volta aqui E vou ficar na fila ali pra andar no trenzinho de novo Ano passado eu fiz esse passeio aqui também com o trenzinho, com o Torantinho Vou fazer esse ferro de novo Aproveitar que eu tô aqui E é isso aí Ali na tenda ali ó Já tem uma fila enorme ali já Pra variar Agora é 5 pra 7 Até as 20 horas eles distribuem as senhas Eu acho que a última volta é às 8 e meia É pra quase 9 horas Do trenzinho né Olha lá O pessoal já tá ali E é isso Bora ficar na fila aqui Tá ventando aqui agora, tá esfriando Tá ventando aqui Eu me vi ali É É É Gravei É É É É É É É É é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver os enfeites aqui de Natal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A GSM está ali. Muitas famílias ali também. E é isso aí. Bem, pessoal. Vamos lá.